Como farmar literalmente toneladas de Rift Crystal, 400 mil por run, pra você nunca mais precisar se preocupar em faltar Rift Crystal pra purificar os itens da Beer Black? Eu trouxe recentemente no canal uma run que dá pra você rushar do nível 0 ao 200 de forma tranquila com qualquer classe, tá? A gente vai utilizar essa run pra gente poder farmar também os Rift Crystals. Em Dragon's Dogma a gente tem um sistema de contratação de peões, então a gente pode contratar peões de outras pessoas pra gente poder jogar, pra agregar no nosso grupo. E quando alguém contrata um peão que é nosso, que é o nosso principal que a gente criou, conforme ele vai jogando, depois de um tempo, todo XP que esse peão nosso ganhou é convertido em Rift Crystals. Então o que dá pra você fazer? Dá pra você criar uma conta secundária, usar aquela run que vai estar na descrição do vídeo pra você rushar todo aquele processo, só que em vez de sozinho, você vai jogar com um peão contratado, no caso o seu da conta principal na conta secundária, e toda vez que você faz isso, esse peão vai acumulando esse XP todo, tá? Você vai simplesmente jogar a run toda. E a cada run que você fizer com os amuletos de dobro de XP, com o peão contratado, você vai ganhar 400 mil de Rift Crystals, tá? Então lembrando, a run é até a morte aqui e depois reiniciar. No vídeo lá vocês vão ver certinho como que a run funciona, é só você replicar a mesma coisa com o peão contratado, tá bom? E bom pessoal, fazendo isso na sua conta secundária com esse peão, depois que você derrotar a morte com ele, você vai ter que vir aqui na pedrinha e você tem que se lembrar de dispensá-lo, tá? Porque se você não faz isso, todo XP que ele ganhou não é contabilizado pra se tornar Rift Crystal no personagem principal. Então vem aqui, dispensa ele, tá? Bonitinho, tranquilo. E depois você volta ali pra fora e dorme umas três vezes na cama com o servidor online, vê se no menu ali de opções tá online o seu servidor, e fica dormindo três vezes pra contabilizar tranquilamente, tá? Feito isso, você volta lá pro seu personagem principal e dorme algumas vezes na cama também da Bitter Black. Quando você dormir vai aparecer essa tela que o seu peão ajudou a outra pessoa e tal, no caso a conta secundária, e você vai receber todo o Rift Crystal do XP que a gente ganhou lá. Então dá pra fazer isso tranquilamente. É um método muito mais tranquilo do que farmar normalmente, né? Você só vai ter o trabalho de ter que criar outra conta, tanto no PC, Xbox ou Playstation, mas utilizando o método de ruxar nível vai ficar super tranquilo, tá? Inclusive você pode estar nível 0 e querer ruxar um peão nível 200, não tem problema. Inclusive eu fiz isso, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!